Bola para o Hefner, vem cruzamento, vem bola para a área, o Marcos observou, vem para a esquerda, para o Mazola, para o Xavier, girou, de pé esquerdo, caiu! O Ricardo Xavier, o torcedor do Guarani, todos pediram um pênalti. Se aproxima do Rodrigo, o Hefner vai para a finta, usou o pé esquerdo, cruzamento, para a área, a tentativa do Rivaldo! A bola vai para fora! Vai tentar fazer a finta o Kleber, balança o corpo, chega na área, puxou, para o pé direito, rolou, para o pé esquerdo, grande lance do Kleber, o chute! Xavier, arriscou de pé direito, Marcos! Faz ali a graça, arriscou de pé esquerdo, Marcos! Mazola recebeu, entra na área, puxou, para o pé esquerdo, caiu! O Atro disse que não houve nada! Aquela velha história, né? O jogador dobra o joelho na chegada do Márcio Araújo. Ainda o Mazola, o Mazola tentou meter um elástico, Alarribelino, deu certo, joga a bola para a área, voltou para o Hefner, ele desperdiçou de pé esquerdo. Rodrigo Hefner, sai do Rivaldo, vem pé direito, vem bola para a área, toca de cabeça do Xavier, é o Romano, que sobe o servo, teve desvio! Falta já batida, a bola vem para a área, quem chega é o Mazola, pé direito, gira, chega bem o Marcos para a defesa! Vem de novo para a direita, Rodrigo Hefter vai levando o pé direito, uma gol! A bola vai para fora! Mazola, sai do primeiro, sai do segundo, em cima, deu a marcação do Assunção. O Assunção já tem cartão amarelo, hein? O Marcos Assunção já tem cartão amarelo, nem reclama, se lamenta, parou na jogada o Renan, com isso se aproximou, bem ali o Valdívia. Valdívia toca a bola para a direita, vem o chute para a defesa do Emerson! A direita apareceu sozinho para receber, vem cruzamento, bola para a área, o tocou! Chegou bem na cobertura, o zagueiro do Palmeiras! O Maurício Ramos salvou e salvou muito! Baiano, um toque para o Mazola! O Mazola caiu, pede o pênalti, tem uma camisa, mas não é o suficiente, sendo puxada, mas não é o suficiente para a pênalti, né?